Para dar continuidade à campanha Júnior Violeta, nós aqui do CRAS, da Secretaria, resolvemos fazer esse movimento um pouco mais diferenciado, foco mesmo ao idoso. Com essa parceria CRAS e Secretaria, fizemos o convite aos idosos que participam do ioga e os que não participam também foram chamados e foi unânime, foi maciça a presença deles, muito importantes, muito participativas. O tema é de suma importância, está finalizando o mês de junho, mas fique aí a campanha, todo final do ano e assim sucessivamente até a próxima campanha. Fazer esses tipos de palestra é importante que eles acabam tendo conhecimento dos meios de denúncia. Isso mesmo, é o que frisamos mais essa importância e saber, eles saberem aonde procurar. Nós do CRAS, Ministério Público, Polícia Civil e assim até o seu amigo mais próximo, porque às vezes eles não sabem onde procurar, mas o amigo tem as informações necessárias para que salvamos mais um dia, sem dor psicológica, física, as negligências familiares, o direito patrimonial, tudo isso é um ceifar da vida deles. Qual é o meio que você usa para transmitir essa mensagem para eles? O meio que eu uso é o carinho, o carinho, o respeito, a atenção. Tudo isso aqui é um trabalho diferenciado por nós do CRAS e Secretaria para dar mais atenção, afinal de contas eles precisam e querem dessa atenção e muitas das vezes eles sofrem pela própria família, que é o fazer a raiz disso tudo para que essa atenção seja revigorada dia após dia. E não tem em casa, né? Então nós aqui abraçamos a melhoridade com um braço enorme, um braço de mundo, para que cada recado que passe para eles de socialização, de humanização, de alegria, de amor, seja assim repleto dias após dias. Então esse é o método que a gente usa, é o carinho, o respeito, o direito deles, né? A abordagem que a gente usa é essa. Sem contar que essas abordagens demonstram o cuidado que vocês têm por eles. Ah, sim, é um cuidado enorme, é um carinho assim, não tem preço, tem valor. E esse valor é recípro, a gente vê no olhar deles, para com a gente. Então o respeito é acima de tudo, em todas as fases. E Junho Violeta é uma campanha muito importante para abraçar esse respeito.